Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje a gente está saindo da Argentina e está entrando de volta no Brasil E vocês vão com a gente. Bora lá então? Bora! A gente está exatamente duas horas do Brasil E agora a gente está indo rumo a Passa de Los Libres, que ali tem a fronteira da Argentina com o Brasil Para a gente entrar de novo no Brasil por Uruguaiana, que foi por onde a gente saiu A gente está entrando pelo mesmo lugar que a gente saiu E talvez outras pessoas fizessem esse caminho pelo Uruguai A gente até já explicou nos vídeos anteriores, quando a gente estava entrando na Argentina Que a gente contornou o Uruguai para pegar só Brasil e Argentina por conta do custo do combustível Isso! Então mais uma vez a gente não vai entrar no Uruguai, vai contornar por Passa de Los Libres e entrar direto no Brasil E aí vamos por dentro do Rio Grande do Sul, rumo a Tramandaí, para fazer a surpresa para a minha mãe Que ela nem sabe que a gente está indo Ela nem imagina que a gente está indo lá Ela nem imagina, gente Como esse vídeo vai ter saído, ela já vai ter... Tudo isso já vai ter acontecido há muito tempo A gente pode contar aqui para vocês que a gente está indo para lá E vai ser muito legal fazer essa surpresa para ela Não sei se no próximo vídeo ou mais um... Se der eu gravo alguma coisa É, vamos lá! Então pessoal, a gente acabou de passar uma vergonha É, a gente não podia sair da Argentina sem passar vergonha Gente, olha... Que horror! Vou dizer uma coisa para vocês Tá, a gente tinha... Vocês devem lembrar aí dos últimos vídeos que a gente tinha pesos argentinos E aí trocou os últimos reais que a gente tinha por pesos argentinos Aí deu para comprar um monte de coisa no supermercado e tal Podemos se alimentar até chegar a esse momento E aí agora de manhã a gente tinha 3.310 pesos E aí eu falei para o frentista Bota 3.310 pesos de combustível Porque é tudo que a gente tem A gente está indo embora Porque aí nós ficamos com um tanque praticamente cheio assim, né? Tava 95% do tanque E aí a gente ia sair agora da Argentina para a Uruguaiana E aí de repente a gente estava aqui cantando A gente estava aqui cantando umas musiquinhas E aí eu disse para a Sabrina assim A gente esqueceu o dinheiro do pedágio E eu pensei... E aí agora a gente não tem nem pesos argentinos nem reais Só tem tarjeta de crédito, só isso Aí né, lá vai a gente Tiago estacionou antes as cabines E aí foi lá a pé perguntar E aí o nome falou Não tem nem dinheiro paraguaio, nem uruguaio, nem reais Nada, nada, não tem nada Não, não tem nada Porque eu troquei tudo por pesos argentinos E coloquei tudo de nafta Tudo de gasolina Meu Deus, que vergonha E aí ele fez uma carinha assim, né? De quem não gostou, obviamente, né? Com toda razão, né? E aí ele disse Pode vir aqui, pode passar E aí ele conversou lá com o rapaz da cancela Acho que ele era o gerente, né? E aí ele falou assim, né? Não, pode trazer aqui que eu vou deixar passar E aí ele conversou com o rapaz da cancela A gente chegou com o rapaz da cancela Ele deu lá um comando, abriu a cancela Gente, dois reais, verdade Dois reais Não, não Se fosse dois reais ainda Um e setenta Gente, é muita vergonha A gente não tinha nem um centavo Sabe o que queriam ter um centavo? Ah, não é que a gente não tava totalmente sem opção Só que a opção era mandar dinheiro pro Aster Union E ter internet Porque eu acho que a gente não tinha ali internet Aqui não tem internet, né? Claro, não significa que no banco vai ter um caminhão de dinheiro Mas um e setenta teria, né? É Aí mandar uma migalha lá pelo Aster Union E pegar em Tchahari Se tivesse o Aster Union em Tchahari Se tivesse o Aster Union em Tchahari Se não ia ter que ir lá no Baleguan Tchuh É, e a gente ia perder horas, mas ia ter como, né? Ainda bem que eles já passaram Eles não aceitam o cartão Mas assim, ó Se vocês estiverem nessa região Fica a dica, tá? Se vocês estiverem nessa região Tchahari e tal Tem um pedágio baratinho ali Que tem que pagar Não bota tudo de gasolina Não comete o erro Não comete o erro É Foi muito engraçado A gente passando vergonha Na saída da Argentina Ainda tu com a camisa Pra identificar quem a gente é Aqueles dois É, isso não Mostrando bem o canal Aqui ainda Nesses aí não tem dinheiro Eles vão falar É, meu Deus do céu Que vergonha Ai, gente É cada um A gente chegou aqui agora, né? Na fronteira do Brasil com a Argentina Argentina com o Brasil Estacionou lá Estacionou lá Atrás Primeiro portão Lá, Espinhosa E aí Tudo cheio de obra E a gente Tá desviando por aqui Caminhãozão Fazendo barulho ali E aqui nós vamos lá Pra dar a saída da Argentina E eu acho que não precisa da entrada no Brasil Não sei como é que funciona Mas vamos nos informar E por curiosidade Alguém sabe por que Argentino tem que dar entrada na Argentina? A gente Tinha uma fila da imigração gigantesca Que a gente pegou É Nos vídeos anteriores E tinha muito Argentino Dando entrada na Argentina É, e a gente assim Acredito que Brasileiro não precisa dar entrada Pois é, a gente foi pra Europa Voltou Não deu entrada no Brasil Só dava saída dos países que a gente saía Porque entrada no Brasil A gente é brasileiro, né? E não vão expulsar nós do Brasil Não vão, né? Então a gente ficou achando estranho Porque eu acho que 80% da fila Daquela fila de 4 horas Que a gente pegou lá Do Chile pra Argentina Eram argentinos Oficializando a entrada na Argentina Eu não achei muito sentido naquilo Talvez a lei deles seja diferente Não sei Mas aqui Pra nós A gente dá a saída da Argentina E deu É Brasil, né? É isso aí E depois de atravessar o rio Nós vamos estar já No Brasil Ziu, ziu Em terrinhas, bazucas É isso aí E ali já fizemos todos os trâmites Toda saída direitinho da Argentina Foi bem fácil e rápido Mesmo que tinha uma fila foi rápido Foi rápido E aqui então Esse é o rio Uruguai Que faz a fronteira do Brasil e Argentina Estamos de volta em terras brazucas Falar português Usar reais Comer um belo arrozinho com feijão E usar o nosso chip do celular Com o nosso planinho gostoso Que não tem que ficar contando dicas pra usar E usar cartão de crédito Usar cartão de crédito Não mais dinheiro E é isso aí Vamos seguindo Vamos rolar então A imagem aí de Uruguaiana Estamos aqui agora matando a saudade da comida brasileira Né amor Que coisa linda né Saudade que a gente tava Aí depois dessa comida maravilhosa Que vocês viram aí A gente encostou a Spin numa sombra ali Pra fazer a digestão né amor Sim, pra dormir um pouquinho Por causa da lombeira que dá depois que o almoço Que dá uma lombeira né Quando tem muitas horas pra dirigir principalmente É verdade E aí o que a gente pensou? Vamos dormir aqui uma hora e pouco Uma hora e meia né E aí a gente encostou numa sombra Como ainda tava muito quente Aqui tá Gente 37 com sensação de 39 Aí imagina né Olha o calorão Muito quente Muito quente Aí a gente pensou assim ó Quer saber Como a gente vai dormir só uma hora Uma hora e pouco Vamos deixar o carro ligado Pro ar condicionado ficar ligadinho Ah foi Esse link Melhor coisa que a gente fez Deixou um carro ligado Com o ar condicionado ligado Dormimos uma hora e pouco ali Uma hora e meia mais ou menos E com a temperatura perfeita né A gente só apagou assim Nossa, dormiu bem Porque a gente tá enfrentando aqui mais algumas horas de estrada A gente quer ver se chega em Rosário do Sul ou São Gabriel A gente iria até o Alegrete Mas o Alegrete ainda é muito perto né Então a gente pretende passar e ir um pouco mais além Aí de repente em Rosário do Sul pode ser uma opção Se a gente ver que o posto de Rosário do Sul não é 24 horas Porque eu não encontrei essa informação se é o posto de 24 horas ou não Aí a gente toca um pouquinho mais até São Gabriel Mas vamos ver Vamos ver o que vai acontecer A gente mostra pra vocês Música Música Aí pessoal, o Alegrete Como diz aquela música Não me perguntes onde fica o Alegrete Cego e rumo do teu próprio coração Eu vou dizer uma coisa O rumo do coração eu não sei Mas o GPS trouxe até aqui né Então deve ser por aqui mesmo Não sei quem aí conhece o Canto Alegretense É como se fosse o segundo hino do Rio Grande do Sul É, o Canto Alegretense Ele é um, é assim São três músicas O Hino do Rio Grande do Sul O Canto Alegretense E o Querência Amada Quem é gaúcho de coração Ou quem já passou por aqui Tem que conhecer essas três músicas Pra se dizer que, ó Conheci o Rio Grande do Sul É sim Não sei se vai dar de ver Mas a gente vai passar pela ponte do rio Ibirabuitã Ibirabuitã Ibirapuitã 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 Com P Agora a gente vai passar na ponte Que fica sobre o rio Ibirapuitã Que a gente, às vezes tem que cantar essas músicas Nas apresentações da escola E esse aqui é o rio Ibirapuitã Que a pessoa tem que treinar muitas vezes pra falar Aqui que é o rio Ibirapuitã Do Canto Alegretense Que o sol como uma Brasa que ainda arde Mergulhado no rio Ibirapuitã Esse aí é o rio tão famoso Pra quem chega de Rosário ao fim da tarde Ou quem vem de Uruguaiana de manhã No caso a gente saiu de Uruguaiana já de tarde Mas é por aí Aí tu vê o sol como uma brasa Que ainda arde, né? O sol mais avermelhado No rio Ibirapuitã Essa é a questão, né? Nós estamos indo na direção de Rosário agora, né? É bem legal, amor É bem bonita Depois, se alguém não for do sul Coloca aí no Google, né? Canto Alegretense Canto Alegretense Canto Alegretense Canto Alegretense Isso não mostra pra vocês o lugar que a gente fica Mas olha aqui Esse posto Santa Lúcia Aqui em Rosário do Sul Tem aqui os banheiros Masculino e feminino até meia-noite Depois da meia-noite tem o matinho Qualquer coisa E aqui olha só que massa Ponto de recarga de veículos elétricos É um ponto gratuito De recarga de veículos elétricos Que show, né? Isso aqui eu nunca tinha visto E aqui é onde tem as duchas masculinas A feminina é liberada ali no banheiro feminino De graça Chuveiro elétrico E aqui o banho de 7 minutos masculino Eu paguei 10 pila Daqui a pouco eu vou ali tomar banho E aí a gente vai trazer a espinhosa pra cá Vamos estacionar nessa parte aqui do estacionamento Que não entra caminhão, né? Porque ela tá ali num local Que eu acho que vai ficar passando caminhão direto de noite Mas olha, muito legal aqui a estrutura do posto Aqui ó, tem pia, né? Com uma lixeirinha Isso aqui é ouro, né? E também tem o negócio lá de Chimarródromo Que tem água fria, água quente e acho que é água natural E tem uma pia lá também, ali ó Isso Sabe onde diz sanitários? Vai ali pra direita é o Chimarródromo Vamos ver aqui o Chimarródromo Muito boa a estrutura aqui, a gente gostou bastante do posto Aqui ó, também tem outra pia E aí tem a água quente, 77 graus A água gelada que tá a 15 E a água natural, temperatura ambiente Cara, isso aqui é outro nível, outro mundo E o sol quase querendo se pôr lá, ó E um campo verde sem fim ali, né? Do lado É muito legal, a gente tá muito no interior assim, né? Caminhão passa, mas beleza, não fica passando direto E agora a gente vai botar o nosso carrinho ali atrás Aí de vez em quando na viagem a gente encontra esses bichinhos assim claramente desnutridos Gente, a cabeça dela tá pequena pro tamanho do corpo Olha isso, gente É um boi Um boizinho caramelo Tá com fome bichinho, tá? Tá com fome? Pobrezinho, ninguém dá comida E aí como já tá de noite, a gente pegou uma jantinha aqui pra nós Vou mostrar pra vocês o negócio, o negócio tá bom aqui, meu gente E aí amor, o que que tem aí? Uma torrada da casa O que que tem dentro dessa torrada aí? Tem um hambúrguer, tem ervilha, tem tomate, alface, olha que bonito Olha que coisa linda Tem ovo, tem hambúrguer aqui, ó Olha que coisa mais linda Foi 20 reais E o meu aqui é um hambúrguer de frango Olha isso, gente Um x de frango Vi com uma batata frita, que eu nem imaginava que ia ter Vamos lá, agora é só atacar Que delícia Muito bom O vídeo vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E se gostou faz ver? Deixa aí o teu like Se inscreve no canal Deixa um comentário aí embaixo sobre o que que vocês acharam Pra ajudar muito Ajuda muita gente o seu comentário, o seu like Ajuda demais E aqui ó, em cima vocês vão ver Tem o nosso Instagram Pra vocês seguirem a gente em tempo real Onde a gente estiver E a gente espera vocês aqui no próximo vídeo Valeu, gente Até a próxima Tchau Tchau Tchau, 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 tchau